E aí, pessoa samaritana aqui, pra trazer um vídeo aí do Rios pra vocês, e eu tô bem nervoso, cara, porque o evento ainda não acabou, né, saudações da primavera, ainda tá ali, se vocês forem olhar, ó, e cara, tem umas 3 horas ainda pra acabar o evento, e, véi, eu tô com 150 dos tigres. Mano, eu vou fazer uma coisa, assim, ó, é considerado crime em vários países, o mundo inteiro já sabe disso, e eles proibiram e é punível com morte. Eu vou gastar 300 pergaminhos ainda nesse evento, cara. Eu sei, podem me xingar, falem o que quiserem, tá errado, eu até já deixei aqui, ó, os 300 espaços que faltam, né, pra eu poder fazer as summons. Cara, não se faz isso que eu vou fazer, tá, não façam isso, isso aqui não é pra fazer, tá. Tô falando agora, que daí já é, eu sei que tá errado, beleza, eu já sei que tá errado, já sei que isso aqui eu tô fazendo é uma coisa muito arriscada, e eu já tô avisando agora pra não vier nos comentários aí o pessoal falar, ah, tá fazendo errado, você não podia estar fazendo isso. Eu sei que eu não podia estar fazendo isso, tá errado, eu sei que tá errado. Porém, deixa eu dar uma explicação. Primeiro que eu vou ganhar, ah, algumas Profit Orbzinhas aí, que não é muito o meu forte aí, né, já. Claro que eu vou ter evento agora, na semana que vem, agora, hoje ainda, né, atualiza e tal. Tô pegando mais pelo Soul Symbol, tá. Tô pegando também muito por conta do Núcleo da Transcendência, que é o que eu vou ganhar. Pelo Puppet, que eu vou ganhar, que eu vou conseguir, né, pelo Puppet que eu vou ter. Cadê o Puppet, porra? Aqui, ó. Tô também pelo Puppet, tá. E por... Que mais que eu tava mesmo? Ah, é, e pelos Food, né, que vão vir aí, né, porque, pô, vai ser Food, 13, 4 estrelas, né. Então, mais heróis pra mim. Fora que eu vou ganhar mais a Menhaz, consequentemente, ganhando mais a Menhaz, eu também ganho mais Gears, tá. Mais Gears, no caso, tipo, mais equipamentos, tá. Porque a Menhaz é a minha heroína abençoada. E eu quero mais cópias da Menhaz, tá. Então, como tem esses prós aí, claro que o contra é que eu vou ficar, né, só com 1.700... Não, só com 700 pergaminhos. Ainda vou ter que juntar uma boa quantidade aí pro próximo evento grande que vai ter, que é o evento de aniversário. A gente não sabe como é que vai ser, tá. Mas ele provavelmente vai ser de... Com Profits, com Scrolls. E, cara, geralmente é um evento grande, né. Então, pode vir bastante coisa interessante. Mas, qualquer coisa, até lá eu consigo juntar bastante. Quem sabe, né, consigo me retornar ao que eu tinha atualmente, né. Que era 1.300, por aí... Eu tava com 1.500, na verdade. Aí eu fui lá e gastei todos os 500 necessários. Mas, enfim... Ai, meu Deus. Vamos lá, vamos começar, então, com essa coisa louca, absurda que eu vou fazer. E, cara, eu vou te pedir aqui, mano, curta esse vídeo, se inscreve aí, cara. Tô me sacrificando pra trazer conteúdo pra vocês. Então, mano, deixa seu like pra poder me ajudar. Porque, cara, vai doendo o coração fazer isso aqui. Mas, vamos lá, tudo a favor do entretenimento. E, né, e aí vocês também ajudando, tanto com a sua inscrição quanto o seu curtir, vocês me ajudam a entender que vocês gostam desse tipo de conteúdo e eu continuo trazendo. Então, mano, por favor, não se esqueça de deixar a sua inscrição, beleza? Vamos lá, cara. Começando aqui, então, com as 300 summons. Pelo menos é pra vir alguma coisa boa, cara. São 300 scrolls, cara. Tem que vir pelo menos aí, sei lá. Eu nunca cheguei a fazer as contas aqui, né, as ordens das chances. Mas acho que provavelmente deve ter aí pelo menos uns 10 heróis que tem que aparecer. 10, 5 estrelas, né, claro. Isso sem contar as fusões. Eu não tô contando fusão. Tô contando heróis de 5 estrelas mesmo, sabe? Aqui temos um Shairo, isso é muito bom. Um Shairo tem que buildar ele pro futuro. Temos um só, até o momento. É jogo, não vai me sacanear, é jogo. Ah, eu não tô contando aqui a Menha que já vem, tá? Porque você sabe que vai aumentando a chance de tirar o Menha e uma hora ela aparece. Não estou contando ela. Caraca, tá muito baixa a chance, cara. Cadê os heróis? O que que tá acontecendo? Ó, agora veio dois, ó. Beleza, já tem três heróis, então. Um Tara. Grande porcaria. Manakia. É ruim também, não me ajuda. Não me agrega, não me ajuda em nada. Valkyria. Talvez ajude, né? A Valkyria é boa, porque, né, é um herói bom até. Ó, já consegui fechar tudo, então. Já gastei as minhas 300. Pego aqui todas as minhas recompensas. Eu não peguei nenhuma. A minha Rá. Fiquei triste já. Porém, peguei meu símbolo da alma, peguei tudo que era necessário. Consigo pegar o meu fantoche, que é muito bom também. Consigo fazer summons, né? Provavelmente já consigo fazer bastante coisa. Deixa eu ver. Até que não. São cinco. Ah, cinco já tá bom. Consigo fazer mais summons depois, né? Porque é só fazer as invocações aqui dos meus heróis. Esses aqui, né? Tem um puppet, que é o que justamente eu quero fazer pra evoluir esse maluco aqui, ó. Eu quero botar ele pra cinco estrelas. É, dez estrelas, quer dizer. Dez estrelas, não. E cinco. Quero colocá-lo E cinco. Com ele E cinco, eu já consigo fazer várias coisas. Tanto ele como inquilino pra minha Halora, né? Pra eu terminar a minha terra do selo de uma vez. Terra do selo 25. E ele, além desse inquilino, ele vai ajudar muito na própria terra do selo, né? O Aldeck ali, como um suporte pra tá lá na terra do selo, ele serve bastante. E, inclusive, ele vai servir também pra fazer o Guilda Sentiment, né? Eu nunca falei, mas eu acho que eu já devo ter... Eu ia fazer um vídeo, mas eu não lembro se eu cheguei a fazer. Eu acho que não. Mas aqui, ó... Opa, aqui não. É aqui, ó. A resolução da guilda. Que em inglês é Guilda Sentiment, né? Isso aqui tem... Cada fase dessas aqui tem heróis específicos. Que vão conseguir passar e outros que não, tá? Isso aqui é tipo meio terra do selo. Só que... Pra facções e pra outras coisas, tá? Aqui é um pouquinho complicado, tá? Aqui é um pouquinho mais complicado. Mas, ainda assim, é bem... Dá pra passar. Claro que algumas você vai ter que ter um herói com um artefato. O que é meio ferrado. Mas, ainda assim, dá pra passar. Aqui, o Aldeck consegue passar. Aqui tem um Morax fudido aqui, que é bem difícil de passar dele. Mas dá pra passar com o Aldeck. E é isso que eu vou fazer, né? Fazer o Aldeck não só pra isso, mas... O Aldeck é importante ter pro futuro, né? O Aldeck é um herói até interessante pra ter. E é ali que eu vou fazer. Eu vou fazer também um vídeo explicando mais ou menos o porquê que eu tenho todos esses heróis. Quais foram as minhas escolhas. O porquê que eles estão aqui, tá? Então, porque eu vejo muita gente também me pergunta... Qual o herói que deve fazer? Como é que é a sua sequência? Como é que você fez os seus heróis? Tudo mais. Então, tipo... Eu acho que eu vou fazer esse vídeo depois de eu explicar... Uma sequência que eu acredito que seria a correta de você fazer. Claro que... Né... Isso depende muito de como é que vai ser as suas cópias, tá? Não adianta eu dizer que... Ah, você tem que fazer um herói... Esse herói depois de Eloise. Não adianta, porque... Depende das cópias que você tiver. Inclusive, muitas pessoas perguntaram isso. E eu vou fazer um vídeo ainda falando sobre isso. Beleza? Mas então era isso, cara. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de curtir ele. Cara, que dor no coração ter feito isso. Eu espero que vocês tenham gostado disso. Eu tive um azar do caramba. Né? Um azar do caramba. Eu achei que ia ter mais até. Mas... Horrível. Ah... Cara... É isso. Obrigado por ter assistido até aqui. Um abraço. E falou.